O que é a presença do Espírito Santo? Que no seu momento de luto, não importa o momento difícil da sua vida, você venha fazer como o Davi, não desistir, não desistir, faça como o Davi fez, entrou no templo e foi adorar, e foi adorar, que você nesta noite, você está aqui para adorar o nome de Jesus, que tu viesse entregar tudo aquilo que você tem do melhor para Deus, Que você venha abrir o teu coração e ter o melhor pra Deus nesta noite Aleluia! Os adoradores, fica de fé em nome do Senhor, você vem aqui para adorar a Deus! Aleluia! Como Davi, eu quero adorar, diante da morte, não vou me prostrar, ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu, Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação, a louva, abre mão da própria dor e o adorar Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca, pode ver me estremecer Esse adorador, esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento, ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus Aleluia! Aleluia! Ele entrou no templo para adorar Deixou seu luto, deixou seu lar, deixou seu lar, queria saber o pensamento de Davi, no momento dessa adoração O coração de Deus, o coração de Deus se derreteu, aleluia! Aleluia! Ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu Davi se prostrou, afou seu coração Deus fundou a sua dor, através da sua adoração Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca, pode ver me estremecer Esse adorador, esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento, ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus Move a mão, move a mão de Deus Ele muda Levante as mãos e adore a Ele Adore o nome de o Jesus Adore, 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 adore Não importa a situação, adore 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 Adore, 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 adore Não importa a situação, adore Adore, adore, adore Não importa a situação, adore Adore, 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 adore Não importa, meu irmão Se amanhece adorando, esse adorador Se amanhece adorando, esse adorador Quando abre sua boca, pode ferro e se mexe Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue Adoração, move a mão de Deus Aleluia, aleluia Move a mão de Deus, move a mão de Deus Adore, adore, adore Aleluia 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 Deus Deus Deus